A homenagem aconteceu no plenário da Câmara Municipal, na noite de quarta-feira. Cabo Marco Antônio recebeu uma placa e foi parabenizado pelos membros do CONCEP e também pelos familiares e colegas do batalhão. Essa homenagem foi uma forma de reconhecimento do trabalho que o cabo realizou em Andradas. Era noite de domingo e as guarnições estavam empenhadas em outras operações. Com profissionalismo, o policial usou estratégias para negociar com os bandidos e evitar um crime que poderia ter tido um final diferente se não fosse a sua agilidade. De antemão começou a dar o primeiro atendimento e visualizou dois cidadãos infratores com armas e conseguiu, com muita inteligência e perspicácia, conseguir evitar que aquela ocorrência se propagasse para outras regiões. Ele conteve a ação no local, conseguiu convencer os autores a se entregar de forma inteligente e com sua ação ele evitou que eles conseguissem fugir ao ferir o lucro que eles queriam com aquele crime e encerrou essa ocorrência com muito sucesso. Eu fui checar uma situação lá que era uma denúncia de furto. Aí me deparei com essa ocorrência. Dois indivíduos armados tomaram a mulher de refém e a ocorrência agravou. Aí até o apoio chegar no local, eu tive que controlar a situação, negociar. Eu tive que usar uma estratégia ali para poder conter os bandidos lá no local até dar uma solução para a ocorrência. E graças a Deus foi finalizado com êxito. Eu consegui prender os dois. Sugerir aos demais conselheiros a gente prestar essa homenagem a ele, porque afinal de contas foi realmente um ato de bravura. Ele sozinho ter que realizar essa operação e conseguir deter os elementos. De acordo com os colegas de trabalho, Cabo Marco Antônio é um policial capacitado. Sempre trabalha com profissionalismo e agora está participando do curso especial de formação de sargento. No final do ano, deve ser promovido. Ele e também os outros membros da companhia agradeceram a iniciativa do CONCEP. Para nós é uma felicidade estar aqui na Câmara dos Vereadores, estar recebendo a sua homenagem da sociedade para uma ação da Polícia Militar, uma ação exitosa, isso é muito importante para nós. Então o que a gente tem é agradecer e agradecer ao Policial Militar também por essa ação muito bem sucedida. Eu acho a iniciativa boa, agradeço muito. E na atitude para valorizar a segurança pública, a gente precisa de valorização, porque o profissional de segurança é muito pouco valorizado. A gente vê nas redes sociais, o pessoal nem sabe às vezes o que está acontecendo, eles são contra a Polícia Militar e outros órgãos. Durante a nossa carreira, nós atendemos diversas ocorrências e dentre várias ações nossas, muitas delas nós não temos a resposta da sociedade. A gente trabalha de outurnamento, ou seja, de madrugada, na chuva, a gente sobe pasto, a gente corre atrás em caminhos tortuosos, em locais perigosos, a gente enfrenta o cidadão infrator, enquanto a maioria da sociedade corre deles. A gente corre para enfrentar eles. Então, quando a gente tem essa moção de aplausos, ou então esse reconhecimento, um certificado da sociedade, desse serviço prestado, é muito importante e é gratificante. Esse recebimento engrandece a nossa profissão, profissionalmente e pessoalmente também. Eu fico triste ao ver, às vezes, nas redes sociais, alguns comentários denegrindo a imagem das instituições Polícia Militar e Polícia Civil. Isso é duro. A gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã nós poderemos precisar aí de um policial e esse policial vai, com certeza, vai nos atender. Então, um gesto como esse é digno de todo louvor e de todas as homenagens. Esta foi a primeira vez que o CONCEP prestou esse tipo de homenagem. E durante a cerimônia, o presidente André Luiz anunciou que vai deixar o cargo, agradecendo a oportunidade de ter atuado no Conselho. No dia 4 de dezembro, deve ser realizada a Assembleia Geral para a eleição da nova diretoria. Vou até adiantar aqui, é o último ato meu como presidente do CONCEP. Estou deixando o CONCEP depois de 10 anos de muita luta. A gente correu atrás aí, tentamos de todas as maneiras conseguir alguma coisa boa para o município em termos de segurança. Mas a decepção, principalmente minha, é muito grande com relação à não reciprocidade para com o CONCEP. Nós sempre fomos atuantes, auxiliando tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil nas suas necessidades. Tudo que foi pedido para o CONCEP, o CONCEP foi sempre atento em atender. E, em contrapartida, o que o CONCEP pediu, até agora o CONCEP não foi atendido. Realizamos várias audiências públicas, fizemos vários movimentos, fomos a Belo Horizonte atrás das autoridades. É claro que as autoridades locais também não medem esforços. Essa sim a gente tem que louvar, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil aqui de Andradas. Mas as autoridades lá de cima, infelizmente, nós não tivemos assim um retorno qualquer. E aí E aí Obrigado.